E aí amiguinhos, é hora de conhecer a vida amorosa de todos os personagens da série La Casa de Papel. Uma certeza, você vai se surpreender com a vida amorosa dos atores, dessa série tão bacana. De começo você já sabe né? Deixa seu like e se inscreva aqui no canal. E se você gosta da série de verdade, já visite nossa playlist com fatos maravilhosos sobre os personagens da série. Agora vamos conhecer a relação de cada personagem. Álvaro Morte, professor. Nascido em 23 de fevereiro de 1975, o ator está em um relacionamento com a Blanca Clemente. Rodrigo, palermo. Nascido em 18 de abril de 1976, já esteve em alguns relacionamentos. Jaime Lorente, Denver. O galã Jaime, nascido em 12 de dezembro de 1991, está em um relacionamento com a atriz Maria Pedraça. Úrsula Corbeiro, Tóquio. Nascido em 11 de agosto de 1989, a atriz está em um relacionamento com o Ricardo Darino. Alba Flores, Nairobi. Nascido no dia 27 de outubro de 1986, atualmente está solteira. Mas já teve um relacionamento com uma mulher cantora, chamada Andina Maldonado. Maria Pedraça, Alisson. Nascido em 26 de janeiro de 1996, como já citado, está em um relacionamento com o ator Jaime Lorente. Enrique Alisson, Arturo Romano. Nasceu no dia 8 de outubro de 1972, e o ator já esteve em alguns relacionamentos. E houve boatos de que estava ficando com uma argentina. Miguel Herrão, Rio. Nascido no dia 25 de abril de 1996, recentemente não se sabe sobre sua vida amorosa. Nádio Anínguri, Alícia Sierra. Nasceu no dia 14 de fevereiro de 1972. A atriz está em um relacionamento com o Tânio Rubial, de acordo com noticiários. Mas acredita-se que é mentira. E a atriz está solteira. Itzei Túlio, Raquel Murillo. Nascida em 18 de julho de 1974, a atriz está solteira. Estera Sibul, Monica. A atriz nascida no dia 19 de janeiro de 1983, está solteira atualmente. Dariko Perik, Helsing. Nasceu em 1977, e não se sabe sobre sua vida amorosa. Mas acredita-se que ele está solteiro também. E aí galera, o que vocês acharam da vida amorosa dos personagens de La Casa de Papel? Vem aqui nos comentários e me conta se você sabe mais alguns detalhes sobre a vida amorosa dos personagens. Obrigado por assistir até aqui galera. Voltem sempre, e até mais.